Música Segundo pesquisa da Datafolha, divulgada no dia 1º de maio, quase 71% da população brasileira é contra a reforma da Previdência. É lícito o governo fazer campanha publicitária para defender mudanças de seu interesse que ainda não se tornaram política de Estado? Veja, do ponto de vista jurídico, eu me referi a pouco de uma decisão, inclusive, de tribunais que caçaram a propaganda do governo. Caçaram essa propaganda porque a propaganda é toda ela, o eixo que organizava essas propagandas era, de fato, informação falsa, já publicamente reconhecida como falsa, o déficit. A estratégia do governo agora, na nova propaganda que vem sendo veiculada, ela desfocou disso, no entanto, permanece, isso está lá implícito, mas ela desfoca, ela diz, ela vai trabalhando com uma outra estratégia publicitária. Do ponto de vista legal, lícito ela me parece que seja, do ponto de vista moral, não. Você está falando de uma relação extremamente desigual. As grandes corporações econômicas, inclusive aquelas corporações que soneram a previdência social, as grandes empresas de comunicação estão entre essas sonegadoras, são elas, inclusive, que veiculam a publicidade, elas acabam se beneficiando com esse processo. Então, do ponto de vista moral, eu não tenho dúvidas de que você tem um grande problema. O governo faz, porque encontra os mecanismos jurídicos para fazê-lo, mas, do ponto de vista ético, político, nós estamos falando de uma relação completamente desigual. Inclusive, nós, para termos acesso a promover propaganda contrária a isso que o governo tem divulgado, encontramos uma enorme barreira econômica. Os sindicatos, por vezes, quando vão propor as grandes agências de notícias a veicular propagandas, vídeos, mesmo peças publicitárias, os valores, eles tornam-se astronômicos. As pessoas, geralmente, não sabem disso. Todas as vezes que nós tentamos publicar algo nos grandes veículos de comunicação, os preços são diferenciados. Inclusive, as agências de notícias querem antes conhecer o conteúdo para depois dizer o valor. Isso já demonstra aí que a batalha das ideias precisa hoje, inclusive, utilizar ainda mais os mecanismos, as redes sociais, os mecanismos hoje viáveis na rede mundial de computadores para furar esse bloqueio, que é uma barreira econômica. As agências de notícias impõem essa barreira econômica. E, veja, o próprio governo que paga milhões de propaganda para defender a sua tese, que é a tese do déficit, para defender a tese da necessidade da reforma da Previdência, alimenta aqueles que são sonegadores da Previdência. Isso é, do ponto de vista ético, moral, um enorme problema. mas, do ponto de vista da licitude desse processo, lamentavelmente, não há muito o que... A não ser aquelas ações que foram promovidas por sindicatos. A CUT do Rio Grande do Sul moveu uma ação, conseguiu. Por que moveu a ação? Inclusive, a ação foi uma reação da CUT do Rio Grande do Sul, porque um deputado do Rio Grande do Sul, não me lembro agora de qual partido, solicitou na Justiça que fosse caçada a distribuição de um jornal da CUT que demonstrava, que fixava, inclusive, a fotografia nas cidades, nos locais de trabalho, dos deputados que votaram a favor da reforma trabalhista. Então, eles entraram em uma ação contra a CUT, para caçar o direito de divulgar, de ampla divulgação da posição dos parlamentares da bancada do Rio Grande do Sul. E, então, a CUT do Rio Grande do Sul fez um movimento também contrário. Entrou na Justiça contra o governo federal em razão do argumento falacioso. E até o Ministério Público Federal se pronunciou nesse episódio. Se pronunciou favorável ao pedido das centrais sindicais para caçar a propaganda mentirosa que o governo insiste em manter. Só que agora criou uma outra estratégia, mas mantém a mesma tese.